Glorado seja Deus, eu saludo o povo de Deus com a glória da paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, né? O tivôo de muita alegria, irmãos, pois o tema é mesa preparada, a mesa nesta noite está preparada para mim e para você, amém? A mesa não é do homem, a mesa é de Jesus de Nazaré, e Ele está fazendo o convite nesta noite para mim e para você, então nesta noite sente-se na mesa, aleluia seriamente deste grande banquete que o Senhor preparou para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor, amados, ainda de pé, abra sua Bíblia juntamente com a minha, no livro dos reis, 1º livro dos reis, capítulo 21, louvado seja o nome de Jesus, 1º livro dos reis, no capítulo 21, vou esperar para que os amados irmãos achem, para fazermos a leitura juntos da palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, você tem toda liberdade para adorar o nome, você tem toda liberdade nesta noite para engrandecer o nome do Senhor, pois Ele está presente em nosso nome, louvado seja o nome de Jesus, quantos acharam, digam amém, louvado seja o nome do Senhor, a epígrama, diz, Nabote recusa vender a sua vinha, capítulo 21, o livro dos reis, 1º livro dos reis, diz assim no versículo 1º, e sucedeu, depois destas coisas, que tendo Nabote, o Jesus, ele lhe dá uma vinha, que em Israel estava, junto ao palácio de Acabe, rei de São Maria, que Acabe falou a Nabote, dizendo, dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela, outra vinha, melhor do que ela, ou, se te parece bem, aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro, porém Nabote disse, Acabe, guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais, a igreja, a igreja pudesse acertar, aplaudindo, glorificando, adorando o nome do Senhor, nesta noite, quero louvar o prédio comigo, nesta noite, creio que Deus irá falar, grandemente, ao meu e ao teu coração, Aleluia, Adorado, Eu ouvi Tua voz a me chamar, estou aqui, quero, te ajudar, quer saber, quem sou, é só, olhar, e as minhas mãos, encontrarão, as mãos, caras, os caras, cruéis, que furaram, também, meus pés, e, o sin, na, a lança, é meu lado, gravou, Estou aqui Conte pra mim Os teus problemas Mas conte agora Eu vim pra mudar o mundo de seus dois Saia deste várzea da minha dor Eu não quero ver você sofrer assim Para este momento eu coloquei o fim Eu morri na cruz pra te libertar Enfiei um anjo para se guardar Sob esse padre perdi o inimigo Oh, não tenha medo, eu estou contigo Eu te humildo, amo o que eu te dou agora Decaria comigo a tua vitória Sou eu que te pago, sou o teu Senhor Venha me louvar como o teu amor Como o teu amor Como o teu amor Me adoro Estou aqui Conte pra mim, pra mim O teu problema Te entrego meu anjo Pra te consolar Conte comigo Eu vim pra mudar o mundo de seus dois Eu vim pra mudar o mundo de seus dois Saia deste várzea da minha dor Eu não quero ver você sofrendo assim Para este problema eu coloquei o fim Eu morri na cruz pra te libertar Enfiei um anjo para te guardar Tome esse padre perdi o inimigo Oh, não tenha medo, eu estou contigo Eu te humildo, amo o que eu te dou agora Decaria comigo a tua vitória Sou eu que te pago, sou o teu Senhor Venha me louvar como o teu amor Como o teu amor Como o teu amor Como o teu amor Este aqui Quantos podem sentir a presença dele? Quantos podem sentir o Espírito Santo de Deus nos tocar? Adore e glorifique o nome dele Porque ele é digno de ser adorado De ser engrandecido Louvado seja o nome de Jesus Amada igreja do Senhor Eu quero contar um pouco Da minha história Do meu passado Um passado triste Um passado ruim Um passado de sofrimento Mas antes de começar a contar Um pouco da minha história Eu quero chamar a minha mãe aqui Eu quero chamar a minha mãe aqui em cima Por favor, mamãe, vem aqui em cima Amém Louvado seja Deus Eu quero que minha mãe seja bem aqui Este banco Deus poderoso Louvado seja o nome de Jesus Eu começo assim Eu me lembro Do conforto Que era o colo Da minha mãe Eu me lembro A oração Pretida pra multiplicar Um alimento Tão suado E tão pouquinho Eu me lembro Minha mãe Se escondia pra chorar Eu me lembro Dos brinquedos Que ganhei Quando criança Eu me lembro Dos castigos E das surras Por amor Tantos pôs E sacrifícios Só pra eu estudar Eu me lembro As tristezas Filho que eu passei Você não vai passar Você não vai passar Eu me lembro 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 De quem tanto Minha mão E numa estrada Só de ramas e espinhas Eu me humilhei Me arrependi Então voltei Então voltei Com um cigarro Com um cigarro Com alcoolígeno Com a maconha E como um abismo Chama outro abismo Comecei A usar cola de sapateiro Fui para a cocaína E por fim Eu caí no crack Foram alguns anos De tristeza Angústia E dor Ao ser minha desgravidão Cheguei ao último estágio O crack Destrói O crack Mata Cheguei ao ponto De juntar roupas Do lixo Cheguei ao ponto De comer restos Nas esquinas Nos bebos Aonde Eu revirava os lixos Ali eu comia Um pedaço de pão O que eu achasse Eu me alimentava Eu estava Um podre Cada velho Porque o crack Ele acaba Com o ser humano Mas eu quero te dizer algo Minha mãe Ela não olhou Para o exterior Mas ela olhou Para o meu interior Ela sabia Que ainda havia Uma esperança Eu creio que todas as vezes Minha mãe Orava O Deus Intercedendo Pela minha vida E a vida Do meu irmão Caçula Rodrigo Eu me lembro Quando minha mãe Foi para a cidade De Curitiba Ali minha mãe Estava sem comer Se alimentar Não tinha dinheiro E começou E começou ali A correr De um lado Correr para o outro Deus Deu uma direção Para que ela Andasse O que minha mãe Queria Era comprar Um calçado O que minha mãe Queria Era comprar Uma roupa Para mim O que minha mãe Queria Era não me ver Mais naquele estado Que eu estava Vestindo um tênis Furado Sapato rasgado Vestindo calças Sujas Rasgadas Camisa Podre Suja Não E ela entrou No banco Quando chegou Para a glória De Deus Tinha uma quantia Um valor Em sua conta Ali o seu coração Se alegrou E ela pôde Retirar Este valor Amados Ela comprou O melhor sapato Pensando em mim Ela comprou O melhor calça Pensando em mim Ela comprou A melhor camisa Pensando em mim Naquela mesma noite Minha mãe Volta A cidade De Paranaguá E começa A me procurar Nos lugares Próximo ao Caique Eu avistei De longe E vi minha mãe Ela me procurava Nos lugares Com uma sacolinha Cansada Sem se alimentar E naquele momento Eu comecei A chamá-la Mãe Mãe A mãe Ouviu a voz Do seu filho E me chamou Do outro lado Da rua Eu fui Quando eu cheguei Ela com toda Alegria Conservante Feliz Se preocupando Com o mau cheiro Que eu estava Não Ela me abraçou Perguntando O filho Você já comeu Olha o que a mãe Trouxe para você Amados Naquele momento Ali A minha mãe No meio da rua As pessoas passando Ela tirando Aquele tênis Sujo Podre Aquela calça Aquela camisa Ela queria me vestir Ela não estava Se preocupando Com quem estava Passando ali No momento Não Não Eu falei Ficou bom Ficou bom Para você Ficou bom Para você Ficou bom Eu falei Ficou Ficou Eu estou Tão cansado Ficou Eu preciso Descansar Eu falei Mãe Vai descansar Filho Você já comeu Alguma coisa Eu falei Vecim Ainda não Pega dez reais E vai fazer Um lanche Para comer Alguma coisa Não Ficou Vai para casa Para fazer Alguma coisa Mas não Ficou na rua Eu estou indo Ela me deu um abraço Eu comecei Olhando para trás Minha mãe assinando o carro Você pensa que eu fui para casa Com toda aquela roupa que minha mãe tinha comprado Não Eu fui buscar uma pedra de crack Com aqueles três anos Depois que eu usei a pedra de crack Eu não tinha mais O meu tênis E naquele momento ali Eu olhei o tênis que minha mãe tinha comprado Todo o sofrimento A calça que minha mãe tinha comprado A camisa Eu comecei a trocar tudo Por aquilo Uma Uma pedra de crack O crack destrói O crack mata Eu vendia a mão de casa E voltava a colocar as pés com as roupas Quanto sofrimento A minha mãe passou Mas eu quero te dizer A minha mãe nunca desistiu de mim A minha mãe nunca desistiu de mim Ela entrava nos becos Ela entrava nos valados Ela entrava Enfrentava os traficantes Procurando o seu filho Encontrava meu irmão Encontrava meu irmão Rodrigo Como que está irmão? Não viu a mãe por aí? Olha, a mãe está lá na rua Depois Está procurando nós Então vamos nos esconder Porque se ela nos achar Nós vamos apanhar Uma certa feita Eu tive a certeza Que Deus era com a minha mãe Ela foi Na frente da casa do traficante Eu cheguei com quatro reais Na porta Comecei a bater Abre Porque eu quero comprar Uma pedra de crack Eu estou com dinheiro aqui O porteiro falou para mim Sai daqui agora Porque tua mãe Veio aqui agora Com dois oficiais de justiça Você está ficando maluco? Se tua mãe Vem aqui com dois oficiais de justiça Te pegar aqui Daqui a pouco está cheio de polícia Vai todo o nosso preço Sai daqui Eu falei Mas eu estou com dinheiro Aqui só deixa eu pegar essa Eu já fui embora Não sai daqui Sai daqui Porque os dois que estavam Do lado dela É dois armários Dois grandes Tinha mais ou menos Dois metros de altura Bem vestidos Sai daqui Sou oficiais de justiça Sou na polícia Eu saí Rodei a cidade do Pertiola Algo do bairro Cheguei Encontrei a minha mãe Eu falei Mãe Eu falei Filho onde é que você estava? Falei assim Mãe Calma Onde que a senhora estava? Eu nem sabendo que a senhora estava lá na casa do traficante Lá na frente Lá ainda com dois oficiais de justiça Ela falou Eu falei assim Olha Se eu te pegasse lá Você ia ver o que ia acontecer com você E eu vou dizer uma coisa Você me conhece E eu não estava com dois oficiais de justiça não Eu estava sozinha Quem eram os dois oficiais de justiça? Eram os dois anjos do Senhor Que acompanhavam a minha mãe Que fazia ele entrar nos becos Que fazia ele entrar nos balados Porque minha mãe passava a madrugada em claro Orando a Deus Pedindo para que Deus viesse a nos cuidar Para que Deus viesse a nos guardar Eu quero te dizer uma coisa Não desista mãe você que está aqui Não desista mãe que você está aqui no seu filho Não desista mãe você que está aqui Não desista na sua filha Não desista porque tem um Deus do céu Que tem os olhos como chama de fogo Olhando nos quatro cantos desta terra E este Deus está aqui nesta noite Este Senhor está aqui nesta noite O Senhor que estava lá Juntamente com a minha mãe Que ouviu as orações dela As súplicas delas É o mesmo Deus que está aqui É o mesmo Deus que um dia Me levantou, aleluia Me levantou, aleluia Me fez assentar entre os princípios do seu povo E agora? A minha mãe Nunca desistiu de mim É onde Que eu quero levar Você a vir comigo Nesta palavra Aonde o Senhor Falou grandemente Ao meu coração Sobre a vinha de Nabote A palavra do Senhor nos diz Que Nabote Tinha uma vinha Esta vinha Esta vinha Esta vinha estava ao lado Do palácio Do rei Acabe O rei Acabe Colocou os olhos E avistou a vinha linda A vinha bonita Que Nabote tinha E a vinha Era herança Que Nabote tinha A vinha dos seus pais Era herança dos seus pais Pois Acabe Foi a Nabote Para pedir a sua vinha Nabote Recusou a dar a vinha A Acabe Acabe se dignou E disse Olha Se você não quer me dar a vinha Então eu te dou uma vinha E viram pela tua vinha Nabote diz Acabe Guarda-me O Senhor De eu entregar Ou vender A vinha Que é a herança Dos meus pais Nabote Não vendeu a sua vinha Nabote Não barcanhou A sua vinha Como Acabe Porque é a herança Dos pais Eu quero te dizer algo Aqui nesta noite Vinha É herança Família É herança Sabe o que inimigo Das nossas almas Está tentando fazer Transformar A herança Que é a família Que é a família A família que você tem hoje É herança Do Senhor Foi Deus Que te deu Foi Deus Que te presenteou E o inimigo E o inimigo Aleluia Eu e minha casa Eu e minha casa Serviremos A promessa de Deus A promessa de Deus É que eu e minha casa Serviremos ao Senhor Você e minha casa Você e minha casa Você e minha casa Servirão ao Senhor Quantos crê Aleluia Nesta promessa Levanta a mão Para cima E dá uma glória A Deus E aleluia Louvado seja O nome de Jesus Eu quero te dizer algo Deus é tremendo E maravilhoso Amado O meu irmão Rodrigo Deus permitiu Uma situação O caçula Para que Ele Isso num leito De um hospital Ele usava uma válvula Arbitral Um marcapasso No coração Ele caminhou Comigo Lá, lá Usamos crack Junto Sofremos Choramos Junto Passamos fome E frio na rua O meu irmão Ele queria o melhor Por eu ser mais velho Ele queria o melhor Para mim O inimigo Te enganou Ele Dizendo Tira uma vida Porque você Vai ter de tudo Você vai poder Ajudar Se ajudar E ajudar O teu irmão Também Tira uma vida Ele chegava Para mim E falava assim Irmão Nós vamos ficar bem Eu falava assim Mas por que Você está dizendo isso Irmão Nós queremos Sair dessa vida Mas nós temos Que nos esforçar O que você está dizendo Nós vamos ficar bem Irmão Nós vamos ter Tudo aquilo Que um dia Nós nunca estivemos Eu falei Irmão Para nós ter Tudo o que nós Um dia tivemos Nós temos que ir Para a casa do Senhor Nós temos que Se voltar aos braços Do Pai Nós temos que se voltar Aos braços De Jesus Ele falava assim Calma Você vai ver Calma O que aconteceu? Deus permitiu Uma situação Que ele caísse No hospital Deus sabia O que ia acontecer Lá na frente Permitiu Essa situação Eu estava Nas praias Fazendo a reforma De uma pousada E ali Eu soube Que ele estava No leito Do hospital E eu começava A chorar Diante de Deus Nas madrugadas Duas horas Três horas Da manhã Pedindo que Deus Viesse levantar ele Daquele leito Do hospital Porque eu sabia Que Deus Poderia levantar E naquele momento Quando eu orava Deus me dava Uma visão Amigos Parentes Meu irmão Sendo velado E eu falando Algo de Deus Naquela sala E toda vez Que eu orava Deus me dava A mesma visão Amigos Parentes Meu irmão Sendo velado E eu falando Algo de Deus Naquela sala Para muitos Que ele estava Eu cheguei E falei Senhor Eu não aceito Porque eu tive Uma caminhada Com ele No crack Eu tive Uma caminhada Com ele Nas drogas Senhor Eu quero ter Uma caminhada Com ele Na tua presença Deus Porque ele é meu Porque eu amo Ele Jesus Eu quero Servir Lado a lado Com meu irmão Nós dois Testemunhando Falando Do seu amor E Deus Me dava A mesma visão Amigos Parentes Meu irmão Sendo velado E eu falando De Jesus Ou algo Naquela sala De tanto Deus me dar A mesma visão Eu falei Sim Senhor Que não seja Feita a minha Vontade Mas seria Feita a tua Vontade Senhor Eu creio Que Deus Olhou Dos altos céus E disse Agora sim Filho Você não sabe O que vai acontecer Num futuro Muito próximo Mas eu que sou Deus Que conheço Todas as coisas Sou de presente Uniciente E unipotente Eu conheço Quem sei O que vai acontecer Lá na frente Filho A minha vontade É esta Eu fui visitar Meu irmão Quando eu entrei Naquela sala Ele disse assim Irmão Irmão Me tira daqui Irmão Me tira daqui Irmão Olha só o que estão Fazendo comigo Ele estava cheio De agulhadas Irmão Eu olhei aquilo ali Comecei a chorar Para ver Sim calma Irmão Ele falou Sim irmão Me leva para a igreja Porque eu tenho Três testemunhos Para dar na igreja Irmão Me leva Me tira daqui Irmão Por favor Eu não aguento mais Sofrer Irmão Me tira daqui Me tira desse lugar Eu falei Calma irmão Calma Não se apavore Calma Deus sabe todas as coisas Ele falou Bessinha Eu vou te dizer Irmão Lembro do pastor Daniel Ele entrou aqui na sala E ele falou De Jesus Para mim Perguntou Se eu queria Me reconciliar Com Jesus E eu me reconciliei Com Jesus Irmão Agora Me leva Me leva para a igreja Me leva para a igreja Porque eu quero Dar testemunho na igreja Eu quero falar de Jesus Ele me deu até uma Bíblia Com alegria O serante dele Estava diferente Eu conversei Acalmei o meu irmão Estava saindo da sala Eu, minha mãe A enfermeira E meu irmão Na cadeira de roda Não que ele estava paralítico Mas algo de hospital Naquele momento Começamos ali A caminhar E eu colocar E eu levar ele Numa sala Lá em cima Minha mãe Com a enfermeira E meu irmão Entra No elevador Ele para Olha para mim As lágrimas rolam As lágrimas Dos meus rostos Rolam Ele pega Minha mão Beija Balança a cabeça E entra Eu estava Eu estava lá Nas praias Voltei E ali comecei a glorificar O nome do Senhor Mãe Vou ver Vou ver um telefonema Dizendo Vá lá Na pousada Que eu preciso falar com você Era o meu patrão Ele chegou para mim E disse Olha Eu preciso contar uma coisa Para você Fale O que foi Olha Vai para Paranaguá Fazer o que Para Paranaguá Vai para Paranaguá Que teu irmão faleceu Eu não me abalei O Espírito Santo de Deus Naquele momento Me confortou Realmente Eu arrumei todas as minhas coisas E meu patrão Me trouxe Na cidade de Paranaguá Cheguei ali Estavam todos meus familiares Minha mãe chorando muito Meus irmãos Que não entendiam E naquele momento ali Eu comecei a consolar Através do Espírito Santo de Deus A minha mãe Provecei Mãe Foi uma permissão de Deus Deus sabia o que ia acontecendo Na frente Mas sabe como que é A dor da perca A dor da perca É uma dor muito dolorida demais E minha mãe chorava muito Meus irmãos Não entendiam E perguntavam Por que Que Deus é este Que permitisse Na situação Permitir que nosso irmão Partisse Eu falei Deus sabe de todas as coisas Eu não contente com Deus Deus sabe de todas as coisas E naquele momento ali Justamente O corpo do meu irmão Chegou Estavam todos ali Familiares Tudo Amigos Que ali estavam Presente E naquele momento ali Eu falei Eu vou ficar em silêncio Pedindo para que Deus Venha falar comigo E fiquei por um momento Em silêncio E naquele momento ali Passamos a madrugada Amanheceu Ele ia Ser enterrado Às três horas da tarde E naquele momento Eu estava quietinho Eu estava quietinho no banco O homem veio até mim E falou que é assim Olha Por que você não faz Uma oração Que teu irmão Daqui a pouco está Sendo enterrado Eu me levantei naquele momento Eu me levantei naquele momento ali Estava chegando o próximo Às três horas E naquele momento ali Eu comecei A cantar Espiritual Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Oh paz Sou pequeno demais Me dá a tua paz Me dá a tua paz Faço tudo pra te servir Entra Senhor Entra na minha causa Entra na minha vida Mestre Mestre Ouve a chukura Sabe a tua paz Querida Me ensina a ter santidade Ela faz Porque o Senhor É meu bem maior Quanto me amarei A minha vontade Naquele momento Era tirar o meu irmão Daquele caixão Mas era algo Que Deus já tinha decretado Deus já tinha determinado Sabendo que ali Só estava A matéria Só estava como Porque o Espírito Estava no seio de Abraão O Espírito Está no seio de Abraão O Espírito Está no seio de Abraão E tudo aquilo Aleluia Que o Senhor Me mostrava Em visão Aconteceu Aleluia 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 Estavam todos Meus parentes Estavam amigos Que nós conhecíamos E meu irmão Naquele momento Foi enterrado Hoje Nós somos Portados Pelo Espírito Santo Minha mãe Ela agradece Muito a Deus Valeu a pena Respostas De oração Porque orava E pedia Senhor Eu sei que o Senhor Pode libertar Eu sei Meu Deus Que o Senhor Pode curar Meu Deus Tem compaixão E misericórdia Eu quero te dizer As suas orações Têm sido ouvida Você tem orado Pelos seus Você tem orado Pelos seus Tio Você tem orado Pelos sua tia Você tem orado Pelos sua avó Você tem orado Pelos seus primos Você tem orado Pelos seu pai Você tem orado Pelos sua mãe Você tem orado Pelos seus familiares Eu quero te dizer algo Não desista Não desista Passa o tempo Que passar Não desista Não desista Hoje, Deus fez uma obra gloriosa Minha tia, Sebastiana, seis anos de idade Está no Senhor de Abraão Porque um dia eu fui até o asilo E falei, tia, a senhora cita Jesus como seu único suficiente salvador Eu aceito o meu filho Eu aceito Jesus Tia, então deixa eu fazer uma oração para a senhora Para que Deus escreva o seu nome no livro da vida Naquele momento eu fiz uma oração para a minha tia E falei, Senhor, que não seja feita a minha vontade Mas seja feita a sua Senhor, o desejo do meu coração É que o Senhor leve ela de hoje para amanhã Do que eu vejo ela nesse sofrimento E ela já viveu demais, Senhor E um dia ela te aceitou como um único suficiente salvador Foi para a minha casa Sete horas da manhã Estava a minha avó Minha avó Carmen Com a minha tia Jussara Lá em casa Lá em casa No parque agarmos nós morávamos Nos dando a notícia Filho, te prepara A tua tia faleceu A minha tia O único suficiente salvador de suas vidas Eu quero te dizer algo Eu quero te dizer algo A minha mãe, aleluia Louvado seja Deus Tem ido à casa do Senhor Tem ido à igreja Aleluia Sabe por quê? Porque quando Jesus tem promessa Quando Jesus promete Ele não é filho do homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Se Jesus prometeu Ele vai cumprir E a promessa é essa Que eu e minha casa Serviremos ao Senhor Conhecer uma pessoa maravilhosa Que é o Roberto Que aqui está Um homem de Deus Um servo de Deus Que eu tive a oportunidade De conhecer uma pessoa muito boa Uma pessoa, aleluia Alegre E uma pessoa feliz Que está no caminho do Senhor Sabe por quê? Porque eu e minha casa Serviremos ao Senhor São respostas Diz orações Mamãe Eu quero lhe dizer algo Minha mãe Hoje eu sei Porque a senhora Sente uma alegria Eu não vejo mais Aquela tristeza No seu rosto E eu sei que nesta noite O Senhor está se recosijando Por dentro Minha mãe Aleluia Porque quanta tristeza A senhora passou Quanta tristeza A senhora teve Minha mãe De me ver naquela situação Naquele estado Mas hoje Minha mãe Eu posso lhe dar um abraço Aleluia E dizer Mãe Eu te amo Mãe Valeu a pena Minha mãe E a senhora perseverar Valeu a pena Minha mãe Só Jesus É o Senhor e Salvador Minha mãe Glória a Deus Você pode aplaudir o single mais alto Quanto que você puder Você pode aplaudir o single mais alto Meu pai Meu pai Foi uma das pessoas Que Deus colocou na minha vida Quando eu aceitei Jesus E voltei para os caminhos do Senhor Meu pai foi uma pessoa Que nunca me largou Meu pai foi uma pessoa Que nunca desistiu de mim Hoje Hoje Ele diz assim Filho Nunca mais eu quero que você saia deste caminho Olha o reconhecimento O reconhecimento Ele falou assim Hoje eu reconheço que existe um Deus Que muda a vida Que muda a história Eu quero te dizer algo amado Aleluia Eu ouro todos os dias Pelo meu pai Meu amado E quero te dizer Ele Meu pai Aleluia Está lá na ilha do Ambel Morando próximo a nós Sabe por quê? É obra de Deus Aleluia Porque eu quero te dizer algo Meu amado É assim que Deus faz Deus traz todos amados Deus traz todos Aleluia Quando Deus traz Deus traz todos Aleluia Não pega um de fora Eu quero te dizer algo Você tem promessa A tua família tem promessa Mas eu quero te dizer algo Não desista Não venda a tua vinha Não entregue a tua vinha Para Gabi Não entregue a tua vinha Para o inimigo De nossas almas Levado seja o nome do Senhor Família Família Hoje Nós aceitamos Jesus Como o único suficiente Salvador Hoje Nós temos um Pai Somos filhos Somos filhos do mesmo Pai E somos uma família Eu quero te dizer algo aqui Nesta noite E quero levar No livro Do Gênesis No capítulo 37 Onde que José É vendido por seus irmãos Amado Amado José foi lançado Numa cova Amado José foi caluniado Amado José Ele foi vendido Por seus próprios irmãos E eu comecei a me perguntar Senhor Por que Que José Teve que passar por tudo isto No versículo 1 Diz E 2 Diz que José Apacentava As ovelhas com seus irmãos As ovelhas do seu pai No versículo 2 Diz que José Trazia Uma má fama De seus irmãos A seu pai Eles tinham algo Mas eles eram Uma família Mas eles tinham algo Seus irmãos tinham algo Contra José E José Contra seus irmãos Por que? Porque José Trazia Uma má fama De seus irmãos A seu pai E seus irmãos Não podiam falar com ele Pacificamente Diz a palavra do Senhor Eles eram família Foi por isso Que ele teve que passar Por todo este processo Sabe por que? Porque José Ele teve um orgulho Juvenil Ele era orgulhoso E para Deus levantá-lo Como governador do Egito Ele não podia ter um orgulho Dentro de si Deus teve Que tratar Com José E permitir situações Na vida de José Para arrancar o orgulho Por que? O orgulho traz destruições Família Na família Não pode ter orgulho O orgulho O orgulho tem que ser Arrancado Quantos hoje Tem um orgulho Dentro de si Achando que nunca vai precisar Nunca vai precisar Um do outro Nós somos uma família E o diabo E o diabo tem trabalhado E o diabo tem trabalhado muito Lançado o orgulho No coração Das pessoas Dos irmãos O orgulho não pode existir Em nosso meio Porque nós somos uma família Muitas vezes passamos por situações Porque Deus muitas vezes tem que nos tratar Para que o orgulho Possa ser arrancado Nós temos que descer Como na mão Tirado o orgulho Mas depois que este orgulho Ser arrancado Ser tirado As bênçãos do Senhor Vai ser derramada Sobre as nossas vidas As vidas da igreja do Senhor Não pode ter orgulho A família Não pode ter orgulho Eu pedi ao Senhor E disse Senhor Eu quero deixar O meu Ou a minha chama Pentecostal Porque esta palavra Que o Senhor me deu É para tratar Com as famílias É com a família Que Deus quer tratar Nesta noite Por que tanta divisão Hoje? Por que tanta divisão Hoje? Se nós um dia Vamos morar No mesmo céu Por que A Por que B Por que C Por que divisões? Se nós vamos morar No mesmo céu Deus quer tratar Com a família E eu quero Eu quero vos dizê-la Nós somos uma família O orgulhoso Ele não consegue Perdoar O orgulhoso Ele não tem amor Dentro de si É por isso Que o orgulho Trae destruições É por isso Que não pode ter O orgulho O orgulho Tem que ser tirado O orgulho Tem que ser arrancado De nosso meio O inimigo Tem que ser meado O orgulho Dos corações Sabe por que? Porque ele sabe Que nós somos uma família Não podemos aceitar isto Amado Nós temos que nos unir Nós temos que nos unir Como igreja Nós temos que nos unir Como uma família Assim as forças do mal Não terão domínio Contra nossas vidas Quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união Quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em comunhão Sem querer um Ignorar o outro Sem querer um Pagar O mal O mal Mas sem pagar O mal Com o bem Não Nunca moniar o outro Ou não Falar da vida do outro Nós temos que viver O evangelho Cristo sempre Nós temos que viver O evangelho De Jesus Amado Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Aquilo que você não quer Para você Não queira para o teu próximo Ame Porque o maior dom É o dom de Deus É o dom do amor Não adianta Se nós profetizar Não adianta Se falarmos línguas estranhas Se colocarmos as mãos Sobre os enfermos Se eles serem curados Se nós não tivermos amor Para com o outro Você quer ver você ter amor É uma pessoa Que te fez mal E você olhar Para a pessoa E dizer Eu te amo Glória a Deus Uma pessoa que causou Tantos malos E você dizer Eu te perdoo É viver o evangelho De Jesus Jesus morreu Pelos nossos pecados Levou naquele madeiro Naquela cruz Coroa de espinho Na cabeça Cavas Nas pés Nas mãos Deus Sabe por quê? Por nos amar Então nós devemos amar Como Jesus amou Nós devemos amar Como Deus amou Nós devemos amar Como o Espírito Santo De Deus nos ama Nós devemos amar Os outros amados Assim As portas do inferno Não prevalecerão Não tem igreja No Senhor Nós temos que aprender A orar Pelo nosso próximo Nós temos que aprender A orar Pela vida daquele Que está caído Daquele que está prostrado Mas qual seria O suportar de Deus Nossa Como eu tenho que Suportar este irmão Como é que eu tenho Que suportar isto Não irmão O suportar de Deus Não é assim O suportar de Deus É assim Irmão Você está caído Eu te ajudo a levantar Você vem de suporte Suporte do teu irmão Vamos lá irmão Vamos lá Mas não é só aquele Que está próximo a você É só aquele Que te faz bem Não É aquele Que te persegue É aquele Que quer ver E teu mal Muitas vezes O que que a palavra Do Senhor nos diz Orar pelos nossos inimigos Orar e não Acusar maldições Orar por aqueles Que vos perseguem Que vos maldizem Temos que viver O evangelho de Cristo O que que a palavra diz Que nós não devemos Ser somente Ouvintes esquecidos Mas sim Praticantes Da palavra de Deus Somos uma família Temos que chorar Com aqueles que choram E se alegrar Com aqueles que se alegram E eu quero vos dizer A mesa está preparada O banquete está preparado Foi Deus que preparou Para mim E para você Antigamente Eu era desprezado Pela humanidade Ninguém virava Perto de mim Muitos passavam Por mim E diziam Para este é só morte Para este não tem mais jeito Não tem mais solução Assim Dizia o diabo Mas Jesus Olhou dos altos céus E diz Eu só estou esperando O momento Só estou esperando O momento Que eu sei Naquela esquina Meia noite Ele vai clamar Ele vai clamar Eu vou estender as mãos E vou colocar de pé E a colônia da segunda casa Será maior que a da primeira A colônia da segunda casa É maior que a da primeira Diz o Senhor Que os exerce Se coloque de pé Meu amado Louvado seja o nome de Jesus Eu peço Que toda a minha família Vem aqui à frente Toda a minha família Vem aqui à frente Toda a minha família Toda a minha família Vem aqui à frente Deus é fiel Deus é fiel Esse aqui para quem não conhece O meu irmão Cassiano É o que é ser Louvado seja o nome de Jesus Toda a minha família Aqui na frente Minhas tias Minha prima Toda a minha família Quando eu falo Toda a minha família Toda a minha família De Jair Aminane De Jailton Simony Guerto Seu Jair com Morgana Toda a minha família Louvado seja o nome de Jesus Aleluia 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 Amados Eu disse Eu disse Eu disse Para mim Que não tinha Um rejeito Mas todos estes Que aqui estão Sofrendo Choraram Aqui está A parte da minha família Aqui está A parte da minha família Prima Tia Amor 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 Deus Colocou A missionária Maria Na minha vida Orou quatro anos e oito meses Para Deus preparar uma esposa Enquanto eu estava lá no craque Estava juntando o lixo Ela estava orando Para uma esposa Nas madrugadas Quatro anos e oito meses Orando Para uma esposa Enquanto ela orava para uma esposa Deus estava me tirando Do latão do lixo e do craque Deus Nos colocou Frente a frente Pode vir Pode vir Eu não esqueci de vocês Nos colocou Frente a frente O Espírito Santo Diz É ela E diz É ele Que vai caminhar Lado a lado Contigo Nesta terra Foi ele Quem eu preparei Foi ela Quem eu preparei Quatro anos e oito meses Vale a pena esperar Aqui está O presente de Deus Onde os médicos Me desenganaram Dizendo pela consequência Do craque Eu não ia poder Ele teve Filho Tinha que passar Por um processo De exames Mas o médico Dos médicos Jesus de Nazaré Colocou uma semente Dentro do ventre Da minha esposa E aqui está A radácea Aleluia Este presente de Deus Amados Aqui está A família Que Deus me presenteou Todos esses A família Que Deus me presenteou Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Você e tua casa Servirão ao Senhor Amado Levanta a mão para cima E adore a Ele Levanta a mão para cima Agora a família Olha que Deus me deu Olha que Deus me deu Olha os irmãos Olha as irmãs Olha os pais Olha as mães Que Deus me deu Olha 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 Nós somos uma família Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina Me ensina Me ensina A minha santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor Meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina Me ensina A minha santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor É meu bem maior Faz um milagre em mim Você que sofre Pelo seu filho Pelo sua filha Eu quero te dizer Mãe que está chorando Pai que está chorando Tem esperança O teu milagre vai chegar Não desista Não desista Persista Porque o milagre vai chegar Assim diz o Senhor dos Exércitos Você e a tua casa Servirão ao Senhor Você e a tua casa Servirão ao Senhor Adorei Amém. 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 Adorado seja o Senhor, adorado Senhor, adorado Senhor. Que as mãos me glorifiquem o nome do Senhor Pai, que eu vou viver do pão, por as mãos, em nome de Jesus, em nome de Deus Que eu vou viver do pão, por as mãos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Para te adorar Aleluia, adora a Ele, adora a Ele O crente quando chora, o Senhor responde A oração do crente estremece morte E quando ele chora, o Senhor responde Meu Deus Ele é um grande valor, a lágrima do crente Aleluia, eu agradeço a sua solidariedade, muito obrigado Nós estamos aqui para falar para os jovens saírem dessa vida difícil Que eu sei que a craque, pedra, leva tudo para o abismo Mas hoje eu quero falar para vocês, quero apenas deixar um recado Venha para Jesus, só Ele é o dono da vida Esse mundo aí não é o dono da vida, só Ele pode salvar e daí Agora você que está escutando, preste atenção no que você está escutando E por favor, seja salvo, em nome de Jesus Que essa palavra marcou a nossa história, marcou a nossa vida E lembrou que uma vez mais nós teremos nunca desistir daquelas pessoas Que estão lá fora, necessitando, precisando de um milagre Que Deus tenha promessa e a promessa lhe cumpre Eu não sei o que Deus lhe prometeu, mas o que Ele lhe prometeu, Ele cumpre Pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará Que Deus venha abençoar, restituir lares Aqueles lares que estão precisando de uma palavra com conforto O missionário Nilce, que ele é vaso de Deus Conheço ele há anos E eu tenho certeza que Deus abençoa muito mais o ministério dele Eu sou a mãe do missionário Nilce Hoje eu agradeço a Deus por tudo que fez na vida dele De ele ser essa pessoa maravilhosa que ele é hoje Pelo todo o sofrimento que ele passou Que eu passei, mas graças a Deus Hoje ele está aí uma benção E é só que tenho a agradecer O Deus Todo-Poderoso Obrigado por essa noite especial Quem foi você que nos trouxe até aqui para te adorar? Meu Deus